Fala galera, beleza? Vamos jogar um joguinho trazendo mais um vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020 e com uma dica para você que está tentando configurar o seu reverso e não tem conseguido. No último vídeo que eu trouxe no canal, fazendo um comparativo entre os dois produtos da Thrustmaster, eu aleguei que estava com dificuldade para configurar o reverso, que por sua vez dependia de um operacional que não era muito próximo do real. E vendo isso, algumas pessoas entraram em contato e me sugerirem fazer algumas mudanças. Na configuração normal, a gente não estava conseguindo sucesso, que seria a configuração normal. A configuração normal é você vir aqui, associar o seu quadrante, o joystick que você eventualmente esteja usando, e digitar reverso. No meu caso, eu vou digitar reverso para inglês. E aí o que acontece? Ele te mostra isso aí. Quais são as possibilidades que você tem de configuração? Hold Throttle Reverse Thrust, Toggle Throttle Reverse Thrust, que não estava funcionando para mim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei a ter esse insight, eu tive a sugestão do Astral de vir aqui em Keyboard, e verificar qual era o botão que estava associado à operação dos reversos. E a gente sabe que pressionando o F2, por algum tempo, ele acaba entrando no modo reverso. Só que quando você vai verificar isso, você vê que o que está ali é Decrease Throttle, e não Reverso. Então, o que a gente fez aqui foi uma gambiarra. Porque, o que acontece? Quando você vem aqui, vamos associar novamente o quadrante lá, clicar aqui em Input, e vou mandar ele procurar. Com Hold Throttle Reverse Thrust configurado, eu trazia a manete para trás e empurrava para frente para que ele entrasse no modo reverso, e eu conseguisse gerar propulsão para o reverso funcionar no sentido contrário. Agora, com Decrease Throttle, ele funciona normalmente. Eu vou até tirar aqui, eu vou dar um Clear Input aqui, dar um Validate, vem aqui em Apply and Save, e aí você vai ver o efeito que a gente conseguiu. Ou seja, o que é orientado para a utilização, ou seja, o que é orientado para a utilização do reverso, não funciona. Olha aqui. Então, se você olhar aqui, o reverso está funcionando. Agora, eu vou tirar, e ele vai sair do reverso. Acabou. Agora, me explica por que as duas opções que deveriam funcionar, não funcionam. E essa aqui, que nada tem a ver, funciona. Enfim, está aí a dica, você que está tendo o mesmo problema, faz desse jeito aí, que você vai conseguir resolver daquele jeitão, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Galera, é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.